Como muitas pessoas gostaram do vídeo anterior sobre o exercício de Qigong que recarrega a energia dos rins, eu vou mostrar a versão alternativa que é sentada, tá? Então, senta com ângulo de 90 graus nas pernas, cruza as pernas nesse sentido e a gente vai fazer os movimentos igual. Lembrando que pode ser realizado tudo isso com a língua no céu da boca, tá? Então, vamos lá. Inspirando. 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 90 graus nos braços. Inspirando. Ponta do dedo na cintura. Inspirando. E cerra os punhos. Ficando aqui, o tempo que conseguir, poderia ser 40 minutos, tá? Depois, pra acabar. Os dedos fechadinhos. E expira com a boca.